A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, quem vos salda é o seu irmão em Cristo, Alan Gomes, glória a Deus, aleluia, estou eu aqui mais uma vez para nós orarmos, buscarmos a face do nosso Deus, glória a Deus, aleluia, e eu convido a você, meu irmão, minha irmã, a orar comigo nesse momento, glória a Deus, aleluia, porque nós sabemos que a oração é a chave da vitória, é a chave do milagre, então oramos comigo, soberano Deus, eterno Pai, Deus de poder, Deus de maravilha, Deus Santo, meu Deus e meu Pai, Jesus querido Senhor, viemos meu Pai neste momento de oração, meu Deus, buscar Senhor a sua graça, meu Deus, buscar Senhor a sua misericórdia, meu Deus, perdoa nossos pecados, perdoa as nossas falhas, meu Deus, para que o Senhor possa ouvir a nossa oração, meu Deus, Senhor Jesus, estamos aqui prostados na sua presença, meu Deus, e eu venho pedir a ti misericórdia, e eu venho pedir a ti Senhor, a tua graça, ó Deus de poder, ó Deus de maravilha, que o Senhor possa estar derramando, Senhor, a sua glória, meu Deus, que a presença do Senhor, vem estar sobre as nossas vidas, ah, meu Deus, querido Senhor Jesus, Deus de poder, Deus de maravilha, faça o milagre nesta hora, meu Deus, faça o milagre acontecer, na vida desse homem, na vida dessa mulher, ah, Deus poderoso, esse homem que te busca, essa mulher, meu Deus, que te busca, meu Pai, pelas madrugadas, meu Deus, ó, Jesus amado Senhor, meu Deus, meu Deus, o Senhor, meu Pai, tem ouvido a oração, da tua filha, o Senhor, tem ouvido a oração, do teu servo, meu Deus, e que o Senhor venha conceder, a vitória, que o Senhor venha conceder o milagre, meu Deus, ó, Deus poderoso, Senhor Jesus, é neste momento agora, meu Pai, de oração, é nesse momento, Senhor, ao qual nós nos encontramos, ligado com o Senhor, na oração, meu Deus, venha fazer o milagre, meu Deus, vem estender as suas mãos, agora, meu Pai, nós te suplicamos, neste momento de oração, atende o nosso clamor, atende a nossa oração, ah, meu Deus, querido Jesus amado, colocamos nas suas mãos, meu Deus, todos os nossos problemas, tudo aquilo que nos afringe, tudo aquilo, meu Deus, que nos perturba, tudo aquilo, meu Deus, que tem roubado a nossa paz, que tem feito nós se preocuparmos, meu Deus, meu Deus, meu Pai, nós entregramos os nossos problemas nas suas mãos, porque o Senhor, meu Pai, tem o poder de curar, tem o poder de restaurar, tem o poder, meu Deus, de fazer o milagre, ó, meu Deus, olha aí, Senhor, meu Pai, para esse irmão, para essa irmã, que ora, meu Deus, pelo milagre, que ora pela cura, que ora, meu Deus, para que o Senhor abra as portas, que ora, meu Deus, para o Senhor salvar a sua casa, a sua família, meu Deus, olha aí, meu Deus, olha aí, Senhor, esse filho que se encontra no mundo das drogas, meu Deus, esse rapaz, meu Deus, que se encontra no mundo do crime, meu Deus, e essa mãe chora, e esse pai chora, ao ver, meu Deus, o seu filho, sendo escravizado, para esse sistema, meu Deus, maligno, ó, meu Deus, do mundo das drogas, do mundo, meu Deus, do crack, da cocaína, meu Deus, do tráfico, do crime, meu Deus, quantos livramentos, meu Pai, o Senhor já deu para esse jovem, quantos livramentos o Senhor já deu, para essa moça, meu Deus, de ser baleada, meu Deus, de ser esfaqueada, de ser estrupada, meu Deus, ó, Jesus, o Senhor tem guardado essa vida, o Senhor tem livrado o Senhor, mas é porque essa mãe tem orado, é porque esse pai tem orado, para que o Senhor salva, para que o Senhor liberta, ah, meu Deus, Senhor Jesus, vai libertando mesmo, Pai, vai libertando o Senhor, ah, Deus de poder, oh, Deus de maravilha, Senhor, é nesta oração, meu Pai, que nós cremos no milagre, é nesta oração, que nós cremos, oh, Pai, na providência, que a providência venha chegar nessa casa, que a providência venha chegar nessa família, ah, Deus poderoso, Senhor Jesus, faça milagre agora, meu Pai, meu Deus, dentro dessa casa, meu Deus, aonde não existe mais amor, aonde já não existe mais paz, Senhor, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Pai, tenha misericórdia desse casamento, que está à beira da destruição, meu Deus, o divórcio está à porta, meu Pai, mas eu creio na restauração divina, mas eu creio, Senhor, que aquilo que o Senhor uniu, o homem não separa, oh, Deus poderoso, salva esse casamento, salva essa casa, meu Pai, salva esse homem, meu Deus, oh, Jesus amado, Senhor da glória, estava tudo indo bem, Senhor, mas oh, Senhor Jesus, meu Pai, o inimigo, Senhor, meu Deus, armou laço contra esse homem, o inimigo armou laço contra essa mulher, para destruir esse casamento, mas em nome de Jesus Cristo, saia Satanás, sai do meio desse casamento, sai do meio desta vida, sai do meio da vida desse homem, sai do meio da vida dessa mulher, você que tem lutado para destruir esse casamento, em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo agora, eu te expulso com a autoridade que o Senhor tem nos dado, meu Deus, Senhor Jesus, oh, Deus de poder, oh, Deus de maravilha, Senhor, restaura os lares, restaura as famílias, ah, Deus poderoso, Senhor Jesus, faça milagre agora, meu Pai, faça o milagre, Senhor, oh, meu Deus, nós cremos na providência, nós cremos sim, Pai, no agir do Senhor, pois operando, Senhor, quem impedirá, quem é que vai impedir o seu trabalhar, Senhor, quem é, meu Deus, que pode impedir, quando o Senhor se levanta para abençoar, oh, Deus poderoso, Senhor, vai confirmando a vitória nesta hora, meu Deus, vai confirmando o milagre, Senhor, ah, Deus de poder, oh, Deus de maravilha, Senhor, Deus da glória, Deus, Deus Santo, Deus de poder, faça milagre, Pai, faça agora, meu Deus, o teu querer, a sua vontade, meu Deus, o mundo está em crise, o mundo está em aflição, Deus, o mundo está agitado, meu Deus, devido aos acontecimentos, devido às enfermidades, os vírus que tem vindo, Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, matando vidas, oh, Deus poderoso, Senhor, mas livra a nossa vida, livra a nossa casa, meu Pai, que nós venha estar debaixo das tuas mãos, Deus, guarda, Senhor, a nossa vida, guarda a nossa entrada, a nossa saída, meu Pai, oh, Deus, meu Deus, meu Pai, nos cobre com teu sangue, nos cobre debaixo das tuas asas, Pai, oh, Deus poderoso, cobre a vida desse homem agora, meu Pai, cobra a vida desta mulher, Senhor, oh, meu Deus, meu Deus, meu Pai, que sai da sua casa, meu Deus, para ir trabalhar, Senhor, talvez não saiba se volta, Senhor, devido à criminalidade, meu Deus, Senhor Jesus, mas em nome de Jesus Cristo, é o Senhor que guarda, é o Senhor que livra esse homem, esta mulher, meu Deus, Senhor Jesus, Pai amado, repreenda a enfermidade nesta hora, repreenda, Senhor, meu Deus, todo esse sintoma de vírus, meu Deus, do coronavírus, meu Pai, que talvez esse homem está sentindo, que talvez essa mulher está sentindo, Pai, foi diagnosticado como sintomas do coronavírus, meu Deus, mas em teu nome, Pai, eu quero usar a autoridade que o Senhor me deu, em teu nome, eu quero expulsar todo sintoma de coronavírus, na vida desse homem, na vida desta mulher, em nome de Jesus Cristo, seja curada agora, em nome de Jesus Cristo, receba fôlego de vida, receba agora a cura, em seu pulmão, em sua garganta, meu Deus, em seu corpo agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, agora, enfermidade, eu te ordeno, saia desse corpo agora, saia desta vida, saia, saia dos ossos desse homem, saia do sangue desse homem, saia da garganta desse homem, saia dos pulmão, saia dos nervos, saia dos órgãos internos, externos, em nome de Jesus Cristo, é uma ordem, eu te ordeno, saia toda enfermidade, saia diabetes, saia câncer, saia agora, colesterol, saia em nome de Jesus Cristo, toda enfermidade maligna, toda enfermidade, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te expulso agora, em nome de Jesus, aquele que ressuscitou a Lázaro, eu te ordeno agora, enfermidade, saia, em nome de Jesus Cristo, aquele que curou o cego Batimeu, aquele que deu vida ao filho da viúva de Naim, em nome de Jesus Cristo, aquele que operou milagres, aquele, aleluia, que levantou o paralítico, aquele que fez grandes sinais aqui na terra, é nesse nome que eu te ordeno agora, enfermidade, saia desse corpo, saia dessa casa, saia desta família, toda macumba agora que foi lançada, para destruir, para atrapalhar, em nome de Jesus Cristo, saia, saia dessa casa, saia desta família, saia agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, é uma horda, é uma horda agora, saia, 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 todo o mal, saia agora, saia, saia, saia Satanás no meio dessa família, saia, você que tem colocado ódio no coração das pessoas, você que tem colocado intriga, você que tem colocado rancor, aleluia, você que tem endurecido o coração desse homem, que tem endurecido o coração dessa mulher, para não liberar perdão, para não conceder perdão, para não perdoar, em nome de Jesus Cristo, solta esse coração agora, solta, solta a vida desse homem, você que tem amarrado esse homem, para não conseguir avançar, para não ir adiante, você que tem segurado, você que tem travado as portas, em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo, em nome de Jesus Cristo, agora, saia desta vida, saia dessa casa, saia, 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 em nome de Jesus Cristo, sai todo o mal, em nome de Jesus Cristo, sai toda a afronta, toda a perseguição, na vida desse homem, na vida dessa mulher, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Deus, meu Pai, meu Deus, que haja libertação, que haja libertação, meu Deus, que haja libertação agora, em nome de Jesus Cristo, seja liberto, em nome de Jesus Cristo, seja livre, seja livre da enfermidade, seja livre do pecado, seja livre da prostituição, seja livre da pornografia, seja livre de todo o mal, seja livre da macumba, seja livre, agora, dos atrapalhos, dos impedimentos, todo embaraço, em nome de Jesus Cristo, seja livre, seja liberto, oh Deus poderoso, Pai, oh Jesus amado, Senhor, meu Deus, meu Deus, meu Pai, eu confio no seu poder, Senhor, eu confio, meu Pai, no seu poder, eu confio, oh Pai, na autoridade, que há sobre o nome de Jesus, esse nome há poder, e é nesse nome que nós estamos clamando, é nesse nome que nós estamos clamando, é no nome de Jesus Cristo, é no nome de Jesus Cristo, que essa vida vai ser tocada, é no nome de Jesus Cristo, que a história desse homem vai ser mudada, essa história de fracasso, de derrota, meu Deus, Senhor Jesus, muda a história desse homem, meu Pai, muda a história desta mulher, Senhor, muda, meu Deus, agora, oh Deus poderoso, eterno, Deus de maravilha, oh meu Deus, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu apresento todos aqueles que se encontram enfermos, mais uma vez eu oro, meu Deus, por aqueles que estão enfermos, meu Deus, todos aqueles que me pediram oração, meu Deus, todos aqueles que me pediu para orar, meu Deus, para que o Senhor age na vida deles, todos aqueles que me pediu oração, todos aqueles que me pediu para apresentar, meu Deus, o Seu nome e oração, meu Deus, eu não vou citar nome de ninguém, Senhor, meu Deus, para não esquecer ninguém, mas aqui, oh Pai, eu oro, meu Deus, por cada vida que me pediu oração, por cada vida, meu Deus, que se encontra enfermo, por cada vida, meu Deus, que se encontra passando por luta, por dificuldade, oh Deus, eu apresento essa vida agora, oh Deus, eu apresento, Senhor, agora, a vida, meu Deus, desse irmão, dessa irmã, aqueles, meu Deus, que necessita de um milagre, aqueles, meu Deus, que necessita, Senhor, de uma solução, aqueles que necessita, Pai, de uma saída, meu Deus, se encontra, meu Pai, indeciso, precisa tomar uma decisão, Pai, mas não sabe a decisão correta, meu Deus, ilumina os pensamentos desse homem, ilumina os pensamentos dessa mulher, meu Pai, meu Deus, não deixe que ele venha tomar decisão errada, não deixe que ela venha tomar decisão errada, porque essa decisão, meu Deus, é que vai mudar a sua história, é essa decisão que vai mudar a trajetória da sua vida, meu Deus, mas se ele, se ela tomar uma decisão errada, vai pôr tudo a perder, ah, Deus, ilumina os pensamentos desse homem agora, ilumina, meu Deus, os pensamentos dessa mulher, ah, Deus poderoso, Senhor, cura esse homem, cura esta mulher, cura, meu Deus, agora, abre as portas para esse pai de família, meu Pai, esse homem, meu Deus, que já tem mais de meses sem trabalhar, essa mulher também, Senhor, que é mãe de família, meu Pai, oh, Jesus, que tem mais de meses sem trabalhar, meu Deus, meu Deus, e tem passado luta, tem passado dificuldade, Senhor, meu Deus, tem passado aperto, mas eu creio, Pai, na providência divina, mas eu creio no milagre, Senhor, oh, Deus, meu Pai, abre as portas para esse homem, abre as portas para essa mulher, esse pai de família, essa mãe, mãe de família, oh, meu Deus, Senhor Jesus, Deus da glória, Deus de poder, meu Deus, abre as portas, meu Pai, porque nós estamos vivendo tempos difíceis na terra, as coisas, meu Deus, tem sido difíceis, Pai, meu Deus, as coisas, meu Deus, estão cada vez mais difíceis, oh, meu Deus, e tem pessoas, Pai, meu Deus, Senhor Jesus, que estão necessitadas, tem pessoas, meu Deus, que não necessitam, meu Deus, só de uma oração, não, tem pessoas que não necessitam, só de uma palavra, não, tem pessoas que estão necessitando, Pai, oh, meu Deus, de um alimento, tem pessoas que estão necessitando, Pai, de uma roupa para vestir, tem pessoas que estão necessitando, meu Deus, oh, Pai, de um cobertor, meu Deus, está necessitando, Pai, de fraldas para o seu filho, está necessitando de leite, de alimento, oh, meu Deus, Senhor Jesus, e talvez, meu Pai, não tem condição financeira, oh, meu Deus, essa mãe, meu Deus, que é mãe solteira, meu Deus, que tem filho, meu Deus, oh, Pai, talvez o pai do seu filho não ajuda, meu Deus, e meu Pai, tem passando dificuldades, Senhor, meu Deus, Senhor Jesus, o Senhor sabe, meu Deus, oh, Pai, o quanto é difícil, Pai, a mãe vê, meu Deus, o seu filho pedir comida, e ela não tem, meu Deus, Senhor, tem misericórdia, meu Pai, porque são muitas, Jesus amado, são muitas vidas, meu Pai, que necessita de um milagre, são muitas vidas, Senhor, que necessita, meu Pai, de uma providência, a Deus de poder, a Deus de maravilha, Senhor da glória, oh, Deus de poder, Deus de maravilha, são muitas vidas, Pai, que necessita de uma providência, são muitas vidas, meu Pai, que necessita, Pai, meu Deus de um milagre, Senhor, ah, Deus de poder, Deus de maravilha, vai trabalhando agora, Senhor, vai trabalhando agora, meu Deus, meu Pai, oh, Espírito Santo de Deus, faça o milagre, faça a obra, meu Deus, agora, oh, Deus poderoso, Senhor, tu és fiel, tu és tremendo, tu és santo, glória, glória, glória a Deus, nós te damos glória, Pai, porque o Senhor merece toda a glória, glória, ah, Jesus, meu Deus, meu Pai, visita, meu Deus, agora, meu Deus, os hospitais, visita, meu Deus, os hospitais agora, meu Pai, todos que se encontram ali com sintoma de coronavírus, Pai, meu Deus, que o Senhor possa restaurar a saúde, que o Senhor, meu Deus, possa dar vida, vida com abundância, meu Deus, Senhor Jesus, visita os presídios, meu Pai, visita os presidiários, Deus, meu Deus, porque tem vidas ali, meu Deus, oh, Pai amado, Senhor, tem vidas ali, Senhor, que estão precisando, tem vidas ali, tem, além, meu Deus, de ser ser humano, existe almas, meu Deus, existe almas, meu Deus, para ser ganhada, existe almas ali, meu Deus, para ser conquistada, oh, meu Deus, que o Senhor visita, porque tem homens, tem mulheres aí, meu Pai, com potencial, meu Deus, como um pregador, tem homens e mulheres ali, meu Deus, que pode ser um levita da casa do Senhor, meu Deus, mas devido, meu Pai, oh, meu Deus, meu Deus, se envolver em coisa errada, meu Deus, devido, Senhor, ser escravizado, meu Deus, por Satanás, tem feito coisas, meu Deus, oh, meu Deus, que levou, meu Deus, a ele, a parar na prisão, meu Deus, mas que o Senhor possa libertar, mas que o Senhor possa salvar as almas que estão aprisionadas ali na prisão, meu Deus, Senhor Jesus, meu Pai, visita os ófãos, Pai, visita as viúvas, visita, meu Deus, oh, os ofonatos, meu Deus, oh, Jesus, as crianças, meu Pai, que não tem pai, meu Deus, visita aqueles, meu Deus, que se encontram aí, Senhor, vagando, meu Deus, pelo mundo, Pai, como andarilho, oh, meu Deus, Senhor Jesus, meu Pai, oh, Jesus, eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor, faça o milagre, meu Deus, restaura, meu Deus, esse homem, meu Deus, que anda aí pelo mundo vagando como andarilho, meu Deus, tinha família, tinha esposa, meu Pai, meu Deus, quantos que não eram, meu Deus, servos do Senhor, quantos que não eram pastor, quantos, meu Deus, que eram levita, meu Pai, agora estão no mundo da prostituição, agora estão se prostituindo, meu Pai, o inimigo passou a perna, o inimigo derrubou, o inimigo conseguiu, meu Deus, trazer novamente, meu Deus, a vida desse homem é o pecado, escravizou, meu Deus, mas eu te peço agora, restaura, restaura a vida desta mulher, que outrora louvava o Senhor, mas se desviou, agora está na prostituição, agora, meu Deus, se encontra, meu Deus, se prostituindo, meu Deus, Jesus, tem misericórdia, tenha misericórdia, meu Pai, esse homem, meu Deus, que era pastor, esse homem, meu Deus, que tinha esposa, que tinha família, tinha filhos, meu Deus, meu Deus, meu Deus, mas não vigiou, inimigo conseguiu derrubar, meu Deus, e agora, meu Deus, se encontra, afastado dos teus caminhos, agora se encontra, meu Deus, na cachaça, agora se encontra, meu Deus, agora, meu Deus, se encontra no mundo, meu Deus, de drogas, se encontra desviado, muitos, meu Deus, comandarilho, meu Deus, muitos perdeu a consciência, muitos ficaram loucos, muitos, meu Deus, muitos saíram da sua casa, oh, meu Deus, mas eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, restaura esse homem, restaura essa mulher, meu Deus, Senhor Jesus, Pai amado, Deus de poder, Deus de misericórdia, faça o milagre agora, meu Deus, faça, meu Deus, o seu querer, a sua graça, meu Deus, abençoa o nosso país, abençoa, meu Deus, o nosso estado, o estado do Goiás, abençoa a nossa cidade, meu Deus, abençoa agora, Jesus, meu Deus, o nosso país, meu Deus, meu Pai, confirma, meu Deus, a vitória, confirma o milagre, que a nossa oração venha a ser respondida, que o nosso milagre venha a ser garantido, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu creio no milagre, em nome de Jesus Cristo, eu creio na benção, em nome de Jesus Cristo, sim, meu Pai, eu creio, creio e acredito, Pai, meu Deus, que o Senhor está fazendo algo sobrenatural na nossa vida, glória a Deus, aleluia, santo, santo, é o Senhor, Deus de poder e maravilha, muito obrigado, meu Deus, por esta oração, muito obrigado, por até aqui o Senhor ter nos guiado, meu Deus, até aqui o Senhor ter sustentado a nossa vida, continua nos sustentando, continua nos abençoando, Pai, abençoa esse irmão, que nos ouve, que até aqui acompanhou a oração, até aqui, meu Deus, meu Pai acompanhou a oração, também orando, ou talvez não teve força para orar, mas ouviu a oração, que o Senhor possa abençoar a vida dele, que o Senhor possa abençoar a vida dela, meu Pai, e que o Senhor, meu Deus, possa tocar, mudar a história desse homem, restaurar a sua casa, a sua família, e no nome de Jesus Cristo, seja abençoado, e no nome de Jesus Cristo, seja liberto, e no nome de Jesus Cristo, seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, e que Deus possa entrar na sua vida, e que Deus possa entrar na sua casa, e que Deus possa restaurar tudo que foi perdido, ou tudo que o inimigo conseguiu levar, em nome de Jesus Cristo, receba a restauração de Deus, em nome de Jesus Cristo, receba seu milagre, em nome de Jesus Cristo, recebe a cura e a providência, no nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, Deus abençoa você, meu irmão, aleluia, Deus abençoa você, minha irmã, você jovem, você criança, você idoso, Deus abençoa você, que nos acompanha aí, mais uma oração, forte, poderosa, assim nós cremos e acreditamos, porque a oração, na oração, há poder, ainda mais, orando e clamando, pelo nome de Jesus, glória a Deus, que você possa ser abençoado, glória a Deus, aleluia, e eu quero deixar para você aí, que não é inscrito no canal, se inscreva, ativa aí o sininho de notificação, porque sempre estamos aí, postando, oração, orando, clamando, pela nação, pela nossa vida, pela sua vida, aleluia, glória a Deus, e você se inscreva no canal, ativando o sininho aí, de notificação, dando o like, né, o seu joinha, e também, deixando o seu comentário, pedido de oração, se você quer que nós oramos, deixa aí o seu nome, nome da sua família, porque vamos estar orando e apresentando o seu lar, a sua casa, glória a Deus, mas aí, se inscreva no canal, e Deus possa abençoar a sua vida, mais e mais, amém, glória a Deus, santo é o nome do Senhor, vídeos aí, todas as semanas, aleluia, oração, uma palavra, ou até mesmo louvor, né, glória a Deus, e que Deus possa tocar na sua vida, Deus vos abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, em Cristo Jesus, glória a Deus.